Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Tabaroto Moto Pecânica. Nós temos agora uma Landerzinha azul aqui para fazer alguns reparozinhos. Yamaha XTZ250 Lander 2021. Eu sempre esqueço o ano das módulos, mas ela é pelo menos 20 para frente, né? Eu acho que essa é 21. Entrou aqui para resolvermos problemas. Vamos fazer a substituição do kit de transmissão. Trocar o kitzinho. Vai entrar um kit aqui totalmente dítil, já mostro para vocês. Vamos também resolver um problemazinho que vocês conhecem, né? Vazando óleo na bengala. Então, vazamentinho aqui já começando. Vamos fazer a substituição dos dois retentores. Vamos lá, né? Se esse aqui já começou, aquele lá já está prestes a vazar também. O proprietário também pediu para dar uma geral aqui nas válvulas. Vamos ver como é que está tudo. E o que tiver aqui o meu alcance, eu vou resolvendo e vou mostrando para vocês. Temos aqui essa cena. Pinhão já saiu, roda já saiu para trocar a coroa. Nosso foco é essa danadinha aqui, ó. Corrente ficou muito interiorada, elos travados, fazendo muito barulho. E aí forçou a fazer a substituição. Por um kit totalmente dítil, aqui, pinhão, coroa e corrente. Só virar para confirmar aqui para vocês. Dítil, com emenda de rebite. Nós precisamos de uma ferramenta especial para botar isso aqui. Quem acompanha o canal sabe que é feito dessa forma. Temos aqui a coroa que eu já soltei as porcas. Ela sai rapidamente aqui. Essa chapinha, ela retorna para outra coroa. Isso aqui é uma dúvida que o pessoal tem quando vai comprar. Ficam achando que esse... Vou botar aqui do lado aqui, ó. Que essa chapa aqui, ela está integrada à coroa, mas não. Ela é separada, tá bom, gente? Isso aqui eu vou limpar bonitinho e vai voltar para a coroa nova. Então vai dar o mesmo aspecto de original. Só para efeito de informação, novamente, só procurar o nome aqui. Temos aqui uma coroa de 40 dentes da marca Musashi. Confesso que... Marca Musashi. Essa é a inscrição que vinha aqui. Antigamente a Yamaha montava com coroa e pinhão rifle. Ela resolveu trocar. Essa é a questão de fornecimento, contratos e tudo mais. Isso muda com frequência. Então agora é montar essa galera aqui. Eu retorno com esses camaradas no lugar aqui. E mostrar o procedimento da corrente. Partir aqui para a conclusão da Lander. Já fizemos a substituição dos retentores de bengalas. Já está aqui tudo bonitinho. Também foi verificado e feita a substituição da vela. Estava com a vela já bem cansadinha. Voltou aqui, velinha original. E também foi identificado a necessidade da substituição do filtro de ar. Olha a situação. Estava. E agora a gente tem essa situação aqui no filtro limpinho. Então vamos concluir aqui essa pequena revisão da Lander 250. Rapidamente aqui para a gente encerrar. A você que veio aqui para ficar atrás da Lander. Eu te agradeço mais uma vez. Não é inscrito no canal, se inscreva. Acompanhe aí que tem bastante vídeos para acompanhar. Muito obrigado. Esse foi mais um vídeo da Tabaroto Motomecânica. Grande abraço e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho